Não dá. Tá bom fazer o que, né? Tá trancado com uma grande força. Sempre é assim, véi. E aqui? Ah, é aqui mesmo. O que que... O que que tem aqui? Ah, você de novo? Ah, que ela tá atrás de mim, hein? Engana! Nossa, é foda isso, véi. Ah lá, de novo. Ih, trouxa. Quer ver agora? Ela vai aparecer aqui. Sumiu. Atrás de mim. Ah, ela some. É, ela aparece atrás de mim. E aí, ela aparece. Aqui! Hiá! Hiá! Morra! Toma a seguita! Matei! Hihi! Tihi! esse é do mortal kombat não quando nunca joguei mortal kombat então não sei aqui não tem remedinho achava que tinha acho que a se pá é do outro lado vei que merda o apagou o meu computador aqui vem não é pra pagar não dá um tempo aí vamos lá essa cegueta aí só serve para atrapalhar a vida aqui as múmias minhas amigas aqui que múmia bonitinha a tem algum buraco aqui a tem a maior que eu não consigo ir na consigo velho tomar no cu eu não gosto desse lugar aqui enganou trouxa pirralha do carai pode vir essa cara de maníaca aí mais um matei pode vir aqui tem nada aqui é não dá pra abrir desse lado porque a porta é pesada nossa que bosta quer dizer que eu vim à toa peitinha ui sobe aí joe 28 minutos ai 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 um ritual cabuloso aqui não dá não dá pra entrar então primeiro save point que apareceu eu vou dar uma paradinha aqui que eu vou continuar gravando ai mas tá muito cabuloso isso aqui velho nossa mano é pelo jeito aqui não tinha nada não era pra vir aqui ainda não dá nem pra ir pra sala do falta frame 2 vamos voltar né ai 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 sobe ai joe ai ai é e aqui dá pra abrir não dá pra abrir hummm e aqui Tem uma porta aqui, né? Cara, sobe direito, mano Aí Trancador E... Aqui Eu vou entrar aqui, se não tiver nada Eu vou dar um corte Um corte rapidão, beleza? É Tinha nada mesmo É... Eu fui naquela sala Que dava pra ver Aquela sala das múmias Por cima, mas não tinha nada também Vamos voltar, então Eu vou lá dar um save naquela sala Naquele É... Vou dar um save aqui Aí eu vou parar Vou dar um descanso aqui Descansar um pouquinho Que tá foda, véi Tô com uma puta dor de barriga por causa desse medo aí Que merda Ah, onde que é? Vou dar uma volta à toa Hum... Então valeu aí, galera Por ter assistido aí mais... Mais... Essas três partes aí É... Vou dar uma pausa aqui Falou então Bye bye! Bye... Ha... E có... E có... Obrigado.